A Paz do Senhor Mulheres, aqui é Márcia Montenário, do Mulheres que Edificam Lares, devocional, orando com os salmos. Hoje vamos refletir no Salmo 74, comentado pela querida Adriana de Paula. Salmo 74, 1 Ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Você sente que Deus o rejeitou? Azaf se sentia rejeitado. Na verdade, Azaf se sente rejeitado em nome de toda a nação de Israel. O povo escolhido de Deus foi rejeitado por Deus. Eles estão experimentando a ira ardente do Senhor. Você se sente rejeitado por Deus? A rejeição leva ao sentimento de solidão. Observe o versículo 9. Não vemos os nossos sinais. Não sobrou nenhum profeta. E nenhum de nós sabe quanto tempo isso vai durar. As pessoas que proclamam em nome do Senhor desapareceram. As maravilhas e sinais de Deus não estão mais disponíveis. As duas perguntas mais comuns que as pessoas fazem em meio ao sofrimento quando sentimos que fomos rejeitados por Deus são Por que e até quando? Quem já não fez essas perguntas para Deus quando se sentem abandonadas, desprezadas e até rejeitadas pelo Senhor? Por que, Senhor, estou passando por isso? Por que o Senhor se esqueceu de mim? Até quando vou enfrentar essa aprovação? Foi exatamente isso que Asaf fez em meio ao sentimento de rejeição e abandono por parte de Deus. No verso 10, ele diz A sua alma estava gritando Porque quanto tempo eles continuarão assim? Por quanto tempo devemos suportar esse sofrimento? Por quanto tempo continuaremos a nos sentir assim? Quem sabe, esse também é o grito da sua alma diante da prova e assolação em que está passando. No verso 11, o salmista continua seu questionamento dizendo Por que retiras a tua mão? Sim, a tua destra. Tira-a do meu seio e consome-os. Mais uma vez, a alma do salmista grita Por que essas coisas estão acontecendo? Por que Deus não nos salvará? Por que Deus não muda nossas circunstâncias? Quantas vezes esses pensamentos permeiam nossas mentes? Mas assim como Asaf, não encontramos respostas. As respostas às perguntas de Asaf não é revelada. Asaf não disse até quando o sofrimento perduraria. Nem tampouco revela a razão pela qual a nação está enfrentando as perseguições e as afrontas do inimigo. Quem sabe você também não sabe por que essas coisas estão acontecendo na sua vida E por quanto tempo essas coisas continuarão a ser assim? Até quando o inimigo irá afrontar a sua vida e a sua família? Isso traz uma enorme angústia para a sua alma Pois a incapacidade de responder a essas perguntas Nos causa angústia mental Como Asaf lida com esse sentimento de rejeição e abandono por parte de Deus? Como Asaf lida com suas circunstâncias Sem saber por quanto tempo ou por que essas coisas estão acontecendo? Primeiro, ele reconhece que Deus é rei desde a antiguidade Verso 11 Ele continua reinando e governando sobre todas as coisas Que o controle de todas as coisas está nas mãos do Senhor Segundo, Asaf traz à memória as poderosas obras que o Senhor realizou no passado Asaf lida com um sentimento de rejeição Lembrando-se de todas as obras poderosas de Deus Minha querida, independente da situação em que você está E dos sentimentos que estão invadindo a sua alma Eu te convido a declarar que Deus é o seu rei Ele reina e está no controle da sua vida e da sua história Também te convido a olhar para o passado E trazer à memória as poderosas obras que Deus já realizou na sua vida e na sua família Ao fazer isso, o seu coração se encherá de fé E todo o sentimento de rejeição, abandono e esquecimento por parte de Deus Dará lugar a fé, esperança e convicção De que Deus está no controle de todas as coisas E no momento certo, Ele vai se levantar e defender a sua causa